E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Cavalheiro aqui do canal da Escola de Fotógrafos. Hoje com uma dica super básica, mas super prática. Muita gente se confunde com o conceito de ponto de exposição. O que é o conceito de ponto de exposição na fotografia? Trata-se simplesmente de o dobro. Então quando a gente aumenta um ponto de exposição, a gente está captando o dobro de luz. Quando a gente está captando um ponto a menos de luz, a gente está captando a metade de luz. Por que o conceito de ponto de exposição é muito útil? Por que eu utilizo sempre? Porque ele é um facilitador para raciocinar nas configurações de ISO abertura e tempo. O ponto de exposição também no seu fotômetro, no fotômetro da câmera, serve para saber quando o fotômetro vai do 0 até 1 no seu fotômetro, ele também está andando um ponto, também está captando o dobro da quantidade de luz. Mas por que eu gosto de usar o conceito de ponto de exposição? Vou fazer uma foto aqui para vocês e eu vou dizer as configurações. Eu estou com o fotômetro no 0, estou ISO 100, 1 para 50 de tempo de exposição, f2.8. E vocês estão vendo a exposição desta foto aí. O que acontece se eu quiser uma outra foto com a mesma exposição, mas com outras configurações? Como é que eu raciocino isso? Então, por exemplo, digamos que esse tempo de exposição esteja muito longo. Por exemplo, se eu estou com medo de fazer uma foto tremida, 1 para 50 pode ser que isso aconteça. Principalmente se você estiver usando lentes télicos, como 200mm, 135mm, usar 1 para 50 vai facilitar a foto sair tremida se você usar 1 para 50. Então, por exemplo, se eu estou em 1 para 50 e eu acho arriscado usar esse tempo, vou colocar o meu tempo de exposição em 1 para 100. 1 para 100 é a metade do tempo. Então, se eu perdi um ponto de luz no tempo, para ter uma foto com a mesma exposição, basta eu ganhar um ponto ou na abertura ou no ISO. Aqui eu vou mexer no ISO. Então, se eu colocar 1 para 100, eu nem preciso olhar o meu fotômetro. Basta eu ir para ISO 200 e a foto vai sair exatamente com a mesma exposição. Vou fazer aqui só para garantir para vocês verem, tá? A foto exatamente com a mesma exposição. Por quê? Porque eu perdi um ponto de luz no tempo de exposição. Ganhei um ponto de luz no ISO. Também posso perder um ponto de exposição. Outro ponto, por exemplo, de exposição no tempo, vou fazer agora. Vou usar 1 para 200. 1 para 200 é a metade do tempo de 1 para 100. Então, se é a metade do tempo, o meu fotômetro que estava no 0 vai passar para o menos 1. Beleza, fotômetro no menos 1. O que eu posso fazer? Eu posso abrir um ponto na abertura do diafragma ou subir o ISO um ponto. Se eu subir o ISO um ponto, eu vou para ISO 400, que eu já estou em 200. Mas eu vou optar por abrir o diafragma. Eu estou em 2.8. Se vocês não sabem como abrir um ponto, basta vocês andarem 3 vezes com o dial de vocês aqui da câmera. Então, eu vou andar 3 vezes e vai dar F2. 2,5, 2,2, F2. Pronto. Agora uma outra foto que tem diferente configuração de ISO, de tempo de exposição e de abertura do diafragma, mas com a mesma quantidade de luz na foto final. Então, o conceito de ponto de exposição é um grande facilitador. Então, eu sei que se eu perder um ponto em uma variável, eu tenho que ganhar um ponto em outra variável. Como se fosse uma balança que eu vou contrabalançando, perder de um lado e ganhar de outro. Eu faço isso direto, direto, direto. Às vezes eu estou com uma determinada configuração, por exemplo, quero o fundo bem nítido. Então, eu estou com o diafragma bem fechado em F5.6. E eu sei que, por exemplo, de 5.6 até 4 é um ponto, de 4 a 2.8 é dois pontos. Então, eu abro o diafragma dois pontos para desfocar o meu fundo. Se eu abro o diafragma dois pontos para desfocar o fundo, eu baixo o ISO dois pontos. Ou eu mudo o tempo de exposição dois pontos. Isso é muito fácil de trabalhar. Então, por exemplo, se eu ganhei dois pontos na abertura e quero perder dois pontos no tempo. Se eu estou em 200, 200, 400, um ponto. 400, 800, dois pontos. Muito fácil, né? Essa é uma dica super prática, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Essa é outra coisa E apenas dá um like no chocolate. Essa é a próxima. E ele vai. Isso aí. É, ele vai partir embora. Depois disso aí E aí